Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, como é que vocês estão? Bom, eu vim aqui explicar pra vocês sobre o evento da semana, isso aqui serve pra você também aí, né? Você que está aí jogando aí, procurando um objetivo aí, quer um modo carreira legal pra você seguir, independente se você vai fazer com a gente aqui ou não, tem aí uma dinâmica bem legal. Então eu vim aqui explicar pra vocês qual que é o evento dessa semana, tá bom? Eu já estou aqui com o meu caminhão carregado, o primeiro objetivo é você carregar o seu caminhão com materiais de construção, deixa eu desligar esse caminhão aqui, aí, se ele carregar o seu caminhão de onde você estiver no mapa para uma cidade específica, que cidade que é essa? É essa cidade aqui embaixo, aqui ó, no South Regions, Karachaevski, é aqui que a gente vai iniciar o evento. Então, se você está, sei lá, lá na Rússia, lá na Polônia, você vai ter que expedir sua carga pra cá. Se você está lá na Itália, você vai ter que expedir sua carga pra cá. Esse evento, ele tem alguns desafios. O primeiro desafio é você expedir essa carga direto pra onde você vai carregar a carga do evento. Segundo, a partir do momento que você entra no evento, você não pode pegar nenhum tipo de balsa. Você não pode pegar nenhum tipo de balsa. Então, é tudo por terra. Eu dei sorte que eu estou aqui embaixo, né? E esse mapa, o South Regions, a gente adicionou ele ao modo carreira esse final de semana. Ainda não saiu um vídeo oficial colocando esse mapa no modo carreira, tá? Mas quem está lá no grupo do modo carreira, já sabe e já está usando esse mapa dentro do modo carreira. Então, o primeiro objetivo é vir aqui pra essa obra que está acontecendo aqui, que o comboio furacão lá do Mário, que está tomando conta dessa obra ali, tá bom? Quando chegar ali, naquele lugar, nós vamos pegar uma carga daqui para a pedreira de Zuta. que ela vai deixar de existir agora, né, pessoal? Cadê ela aqui, ó? Deixa eu achar ela aqui, ó. Aqui, ó. Pedreira de Zuta. Fica aqui, ó. Tá vendo essa Norkdau aqui? Norkkau. É aqui. É aqui que é a pedreira de Zuta. É pra cá que a gente vai trazer uma carga de dinamite. Isso mesmo. Então, a gente tem que fazer uma carga 100% por terra, né? Então, não pode usar essa balsa aqui, tá vendo? Não pode usar essa. Não pode usar essa da Geórgia. Você tem que passar aqui por cima, aqui. Explorar a parte aqui da Rússia. Explorar aqui um pedacinho da Polônia e descer pra chegar aqui na pedreira de Zuta. Cadê ela? Aqui. Aqui. E quando você chegar ali, se você quiser fazer um sentido ao contrário, pra você fazer o evento de novo, mesmo esquema. Carrega lá na pedreira, com equipamentos de construção, lá pra aquela cidade e faz a volta de novo. Então, você pode fazer isso aí várias vezes. Então, a primeira parte é essa. Carregar o seu caminhão de onde você tiver, materiais de construção, indo lá pro local onde é que vai carregar a dinamite. Uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Vocês vão expedir qualquer carga de construção. Mister, eu queria saber como é que a gente expede uma carga de construção bem legal. Você vai vir aqui no mercado de fretes, tá bom? No mercado de fretes. E vai pesquisar aqui, tá bom? Vai mudar aqui esse filtro aqui, ó. Preço por quilômetro com a setinha pra baixo. Você tá vendo, ó. Essa carga aqui paga R$9,57 por quilômetro. Essa aqui paga R$6,63 por quilômetro. A primeira carga mais alta aqui, que tá pagando melhor no quilômetro rodado no momento, é essa aqui que eu acabei de carregar. Laje de concreto. Ah, mas como é que eu faço pra expedir essa carga aqui em específico? Você clica em cima da carga que você quer. Qual que é a carga? Olha aqui qual que é a carga, ó. Qual que é a carga que você quiser, tá bom? Você olhou a carga. Viu a carga? Clica em cima da carga. Dá aspas. E aí você vai abrir aqui o console aqui embaixo. Desce até na última linha. E aqui na linha tem o job que você selecionou, tá vendo? Você vai clicar com o botão direito em cima desse job. E ele vai vir aqui pra barrinha aqui de onde você digita, tá vendo? Você vai puxar pro lado esquerdo aqui. E vai copiar o que está entre as aspas aqui, ó. Você vai copiar esse nome aqui, ó. Tudo que está entre as aspas, ó. Ctrl C. Fecha aqui o aspas. Vem aqui no menu do jogo. Salva o jogo. Dá um Ctrl D. Você vai abrir a tela do truque. Se você não sabe o que é o truque, tem um tutorial pra instalação do truque aqui no canal, tá bom? Você vai selecionar de onde você está saindo. Ok? Vou colocar aqui. Cidade de onde você está saindo. Vamos colocar qualquer um aqui, né? Rejecta. Vai colocar o nome da empresa que você está saindo. E pra onde você quer ir. Beleza? Qual é a empresa que você quer ir. E aqui na parte de carga, tá vendo? Você vai clicar aqui dentro. E vai dar um Ctrl V. E aí vai aparecer a carga aqui que você selecionou lá no aspas. Lá no console, tá vendo? Aí você clica na carga. A carga já está aqui. Tá vendo? Ela dá aqui que ela é uma carga pesada. 38 toneladas. Você clica aqui em adicionar entrega. E clica aqui em atualizar jogo. Ok? Clicou aqui em atualizar jogo. Espera a barrinha encher ali. Alt D novamente. Vem aqui e carrega o seu jogo. Quando você carregar o seu jogo. Naquela cidade. Naquela empresa que você colocou ali pra você sair. A carga já vai estar lá disponível pra você. Nós vamos ver ela aqui. Você dá ESC aqui. Vem aqui no mercado de fretes. E aí a gente vai ver a carga expedida aqui. Quer ver? Rejecta, né? Eu não sei se Rejecta... Não, Rejecta não está disponível aqui pra mim. Tá vendo? Mas se eu for lá em Rejecta, por exemplo. A carga vai estar lá, expedida lá. Então é muito fácil de você expedir a carga através do Truken. Assim, tá vendo? Você vai lá no mercado de fretes. Copia o nome da carga. Coloca ali. E essa carga aqui, ela está pagando muito bem no KM rodado. Olha só. A minha aqui, por exemplo. É de 620 km. Ela vai pagar 3,677. Ela está pagando 5,65 por km rodado. Então, está uma carga muito, muito boa. E aí é só você traçar a melhor rota, né? Tentar sair aí dos pedágios. Sair das estradas ruins. Pra você economizar bem. Aproveitar o preço do diesel aqui na Rússia. Aqui na Rússia o preço do diesel está 0,69. Ou seja, 69 centes de euro. É o preço mais barato de combustível que eu já vi até agora. Então, todo o território da Rússia aqui, do Rusmap, do T-Create Step e do South Regions. Você vai encontrar o diesel mais ou menos nessa base. 69 centes. Tá bom? E você pode usufruir desse benefício aí. Tá bom? Então, esse é o evento dessa semana do Save Simulado. Se você não sabe o que é o Save Simulado, eu te convido nesse momento a clicar aí embaixo aí. No nome do Game Master ou na logo do Game Master. Você vai direto pra página inicial aqui do canal. Na página inicial, nosso conteúdo agora está separado por playlists. E uma das playlists é o modo carreira. Tá bom? Aí você vai ali no modo carreira. E aí você vai ver como é que funciona tudo certinho ali sobre o modo simulado. Beleza? Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se gostou aqui do conteúdo, deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal e ative aí o sininho de notificação pra você não perder nada aqui do Game Master. Beleza? Um abraço pra vocês. E eu fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri